Olá, eu sou o Rude da Cooperativa Paulista de Teatro. Queria mandar um salve para todas as pessoas que estão nos assistindo, dizer que esse programa é gravado, portanto eu não sei se você está assistindo ele de manhã, de tarde ou de noite, então já fica o meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite para você que está aí acompanhando o nosso programa. Hoje nós vamos falar de conjuntura política, de cultura, vamos falar de Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo, e temos um convidado muito especial aqui, que é o deputado federal Paulo Teixeira, do Partido dos Trabalhadores, um companheiro nosso que teve muito próxima cultura durante todos os seus mandatos, então acho que é importante que esse cara possa falar com vocês, com todos vocês, para que a gente possa entender o que está acontecendo lá em Brasília com relação principalmente a Paulo Gustavo, Aldir Blanc e as demais coisas que acontecem no governo Bolsonaro nessa guerra que ele trava contra o setor cultural. Tudo bom, Paulo? Olá, Rúdi, te cumprimento e todos os telespectadores. Bora lá conversar um pouquinho então. Paulo, queria que você explicasse para a nossa turma aí, como é que você está vendo aí esse momento tão difícil do país, com relação a esses ataques do Bolsonaro, principalmente ao nosso setor, na área da cultura, como você deve saber, você está acompanhando isso muito de perto, acabou de lançar uma medida provisória, praticamente contestando uma decisão do Congresso, que é a lei Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc 2. Como é que você está vendo isso? Olha, Rúdi, é um governo de natureza fascista, ultraliberal e autoritária. Então eles não querem um povo culto, eles não querem um povo com autonomia intelectual, com pensamento crítico, não. Eles querem o chamado gado, pessoas que não questionem e que sigam esse senso comum que é o que ele propõe. Por essa razão, ele guerreou contra a cultura nesses três anos e oito, nove meses. Foi uma guerra permanente contra a cultura. Ele rebaixou o status do Ministério, extinguindo o Ministério e virando secretaria, atacou as leis de incentivo, criminalizou o meio artístico e abandonou a cultura no Brasil. E aí coube ao Congresso Nacional preencher esse vazio. Na pandemia, nós aprovamos, eu fui um dos coautores, a lei Aldir Blanc 1, e que aprovamos na Câmara, aprovamos no Senado, ele vetou, nós derrubamos o veto. E a lei Aldir Blanc 1 acabou sendo implementada e foi, digamos assim, um pouco de proteção ao meio artístico. Naquele momento, plena pandemia, foi o que nos salvou em vários aspectos. Em vários aspectos. Bom, aí depois, acabada a vigência da lei Aldir Blanc 1, nós aprovamos uma lei que prorrogou por cinco anos a sua implementação. A lei Aldir Blanc 2. E ele vetou, nós derrubamos o veto. E aprovamos também a lei Paulo Gustavo de apoio à cultura de repasses de valores para estados e municípios. E que seria, e será uma lei permanente. Ele vetou novamente e nós derrubamos os vetos. Então, essas duas leis, lei Aldir Blanc e a lei Paulo Gustavo, estão em vigência. E agora ele dá um novo golpe na cultura. Ele adia a implementação da lei Paulo Gustavo, que seria implementada já nesse ano de 2022. Ele adia a implementação. E a lei Aldir Blanc, ele adia a implementação e também cria um mecanismo que não obriga mais a sua implementação. Esse debate está no Congresso. Nós temos que derrubar esses dispositivos e obrigar a implementação dessas duas leis. Tanto a lei Aldir Blanc, quanto a lei Paulo Gustavo, para transformar o investimento em cultura no investimento permanente. Porque, Rude, a cultura, ela liberta. Ela mexe com valores, ela mexe com arquétipos, ela mexe com a alma do cidadão. E uma pessoa culta não é mais uma pessoa passível de manipulação, de dominação, como é esse povo que Bolsonaro quer, digamos assim, essa base que ele quer formar. Ele quer formar uma base de pessoas ignorantes, de pessoas sem cultura, de pessoas acríticas. E isso nós não podemos admitir. Nós queremos uma soberania nesse país. Ele não consegue conviver com a diferença, com o diferente, com o pensamento distinto. Ele não consegue, né? Ele não consegue fazer... Ele não consegue viver uma democracia, né? Não, ele é do núcleo duro da ditadura militar. Ele é aquele grupo que se formou em torno do Silvio Frota, que quando se propôs a abertura democrática, aquele núcleo foi contra. Tentaram dar um golpe dentro do golpe. É o núcleo dos torturadores. Tanto que, no impeachment da Dilma, ele homenageou o Ustra, o brilhante Ustra. E aqueles torturadores que queriam a permanência da ditadura militar, que não aceitavam a redemocratização, que não aceitaram a anistia, não aceitaram o processo constituinte e nunca aceitaram a democracia que adveio desse processo de abertura e de redemocratização. E, assim, eles lutaram contra a democracia todos esses anos. E ele conseguiu, num momento de crise econômica, fazer um processo de captura das redes sociais, junto com a fraude que foi a Lava Jato e o golpe de 16, ele conseguiu ser presidente da República numa fraude também, que foi aquelas eleições de 18, com fake news, impulsionamentos ilegais, etc. E, com isso, ele hoje está na presidência da República e ameaça a democracia brasileira. Hoje há uma ameaça permanente à democracia brasileira, através do ataque ao sistema eleitoral e do ataque ao Supremo Tribunal Federal. Paulo, eu estou muito esperançoso, estou batalhando muito. A cooperativa, legalmente, é suprapartidária, evidente, mas o seu conselho gestor, o seu conselho administrativo, a gente se posiciona e a gente está com o Lula, tem que deixar isso claro. A gente está com o Lula e trabalhando muito para que o Lula se eleja já no primeiro turno. Você acha possível que o presidente Lula se eleja no primeiro turno ou isso está muito distante? Não, o Lula está próximo de se eleger no primeiro turno. E nós temos que fazer um movimento para essa finalidade, para elegê-lo no primeiro turno e, se conseguirmos, eleger o Haddad também, porque ele vai dar muita governabilidade ao Lula, tendo o Estado de São Paulo a seu favor. E, Paulinho, estamos com o Haddad também. A questão é, porque a gente precisa garantir a posse do Lula, eu fico pensando sempre nisso. Por isso que derrotá-lo no primeiro turno será importante. Porque você já sinaliza que foi uma derrota tão flagorosa, tão grande, que vai desestimular uma aventura. E, ao mesmo tempo, tem que eleger uma bancada enorme de senadores, senadoras, deputadas federais, deputadas estaduais, deputadas federais, deputados federais, para garantir governabilidade. O Lula vai precisar de maioria parlamentar para acabar com o orçamento secreto, para colocar os militares de novo nos quartéis, para refazer o orçamento da União, implementar as leis culturais. Nós precisamos de maioria para fazer uma reforma de natureza tributária, porque, no Brasil hoje, quem paga imposto são os pobres. E você tem gente com muito patrimônio, com muita riqueza, que paga um imposto simbólico. E, por isso, nós precisamos fazer uma reforma de tributária e retomar um projeto de país, de soberania, de um país sofisticado, que volta a se industrializar, e que invista profundamente em educação. Nós façamos uma revolução educacional para garantir que os nossos jovens tenham conhecimento dessas operações mais complexas. E, ao mesmo tempo, uma revolução cultural. É esse o sonho de Brasil que nós temos. Bom, o Lula já falou publicamente, que vai trazer de volta o Ministério da Cultura, o que é um espaço extremamente importante, até para essa disputa simbólica com relação ao que está posto aí. Eu acho que é um pouco o que você falou mesmo, esse governo que está aí, ele não aceita a reflexão, o pensamento distinto, o pensamento diferente. E essa disputa de pensamento, essa contranarrativa que a gente tem que emplacar mesmo. Ô, Paulinho, a gente está chegando aqui já no tempo para a gente ir encerrando o nosso programa. Eu queria te pedir o seguinte, e avisar a todos os cooperados e cooperadas, e quem está nos assistindo, que o Paulo Teixeira é um companheiro de muito tempo, não é de agora. Sempre esteve ao lado da cultura, inclusive do cooperativismo cultural. Então, eu acho que é importante, na hora que você for fazer o seu voto, que você lembre disso, que você pense nisso, que você tenha consciência na hora de votar. Então, é importante que você grave o número do candidato, da candidata, para que você não seja pego de surpresa também. Então, é importante, às vezes, você entender o histórico das pessoas que estão vindo aqui conversar com a gente, qual a relação que eles têm com a nossa área, com o nosso setor. E eu garanto para vocês que Paulo Teixeira esteve sempre com a gente, o tempo todo, em todos os mandatos que ele... Quantos mandatos você tem, Paulo? Já estou como quarto mandato federal, estou indo para o quinto mandato a deputado federal e quero defender a área de cultura. Eu, nessas mandatos anteriores, eu tive um papel muito importante no audiovisual. A lei da TV a cabo, eu fui quem desenhou a estrutura da lei, o Bitar foi o relator, fizemos juntos a lei do audiovisual, que resultou num fundo imenso para o audiovisual. Agora, eu estou propondo a regulamentação do vídeo sob demanda, para que tenha conteúdo nacional, que tenha destaque para o conteúdo nacional, conteúdo regional. Também trabalhei fortemente a lei Aldir Blanc 1, que foi muito importante para a cultura brasileira, foi um valor que chegou na ponta, os artistas conseguiram ter um alento, porque muita gente sofreu, o governo abandonou e a gente batalhou. Chegou, não chegou ali no começo da pandemia, chegou um pouco para frente, mas teve um papel importante. Lutamos contra o governo que abandonou a Cinemateca e deixou pegar fogo na Cinemateca. Eu, inclusive, pedi uma investigação sob a responsabilidade que nós avisamos, que aquilo iria acontecer. E estamos apoiando o cooperativismo lá no Congresso Nacional. Por isso, eu quero parabenizar a você, a cooperativa de São Paulo e também as cooperativas brasileiras, que têm resistido. Nós queremos um outro momento no Brasil, um momento em que nós tenhamos muito investimento em arte e cultura e vocês que estão à frente e que já vão poder alavancar esses investimentos. Por isso, também quero pedir o apoio de vocês. Paulo Teixeira, deputado federal, 1398. O que eu quero votar para o Congresso? Eu quero ajudar o Lula a governar dentro do Congresso. a tirar as armadilhas e abrir os caminhos para ele ter um bom governo, liderar um processo de reforma política para aumentar a representatividade. Nós precisamos aumentar a representatividade do povo brasileiro nas instituições políticas, das mulheres, dos negros, da população LGBTQIA+. Nós temos que fazer uma reforma tributária, temos que desmilitarizar o governo. São coisas fortes. Então, acho que a minha experiência vai ajudar a abrir as portas dentro do Congresso Nacional para o Lula. Nós temos um exemplo, você se lembra, os nossos telespectadores se lembram, que nós elegemos a Dilma, mas demos a ela uma minoria parlamentar. Agora não. Agora a gente tem que eleger o Lula, dar uma maioria parlamentar e capacidade de articulação para ele reconstruir o nosso país. Está nas nossas mãos. Essa eleição não pertence ao Lula, ao Haddad, ao Márcio França, a mim e aos deputados estaduais. Pertence a vocês. Cada um de vocês precisa agora, nesses dias que restam, se envolver nesse processo eleitoral para a gente formar uma onda que derrote Bolsonaro e o bolsonarismo e todo esse retrocesso que está levando o Brasil à Idade Média, está levando o Brasil ao passado. O futuro, que nem já disseram, o Stanislau Ponte Preta diz que o Brasil, o passado, é o futuro. Nós temos que fazer do futuro o futuro e não do passado o futuro. É isso. Senhoras e senhores, Paulo Teixeira, candidato a deputado federal, sigam eles nas redes. Como é que está a tua... Arroba Paulo Teixeira 13. Arroba Paulo Teixeira 13. Arroba Paulo Teixeira 13. Vocês vão encontrar bastante informações, enfim, o que ele está propondo e tal, mas já é um velho conhecido da cultura. Conto com vocês aí, hein? Bora. Obrigado, Paulinho. Obrigado, obrigado, Rudi. Tamo junto. Tchau. Tchau.